Esse é o Paulinho único, moleque é boladão E pra minha ex, um papo mil grau Eu não quero mais você, tá na hora de dar tchau Eu não quero mais você, tá na hora de dar tchau Hora de dar tchau, hora de dar tchau É tchau pra minha ex e fica na minha tua É tchau pra minha ex e fica na minha tua Aê novinha, pode ficar tranquila Tô comendo você e suas amigas 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 Esse é o Paulinho único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão E pra minha ex Um papo mil grau E pra minha ex Um papo mil grau Eu não quero mais você Tá na hora de dar tchau Eu não quero mais você Tá na hora de dar tchau É tchau pra minha ex E fica na minha atual É tchau pra minha ex E fica na minha atual É tchando a minha ex e fica na minha atual A Enovinha pode ficar tranquila A Enovinha pode ficar tranquila Tô comendo você e suas amigas 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 Tô comendo você e suas amigas